Desafio, você consegue deixar o like antes que o cameraman vire o upgrade da cameraman? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abicinto. Galera, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui mais um episódio de sériezinha de Skip de Toilet Multiverso, episódio 21 ou 021, né? O que tá ali, né? Eu tinha gravado antes, galera, mas um passarinho pequenininho bateu na minha janela aqui e tá fazendo um barulho pra caramba e eu tentei tirar ele daqui e ele saiu com a mãe dele pulando que nem um coelho e resumindo é isso. Tô gravando pela segunda vez, eu já vi isso aqui, tá ligado? Então eu vou fazer um react junto com vocês. Deixa o like no canal e vamos ver aqui. Deixa eu só arrumar o áudio aqui e bora. Mano, eu sempre curto essas versões multiverso que é diferentão, tá ligado? Isso daí eu pensei que ele estava tentando consertar o Titan Clock, tá ligado? Mas estão tentando consertar a torre de relógio, né? Que da última vez ia ser explodida, mas não foi, mas aí foi danificada. Acho que era mais ou menos isso, um resumo do episódio passado. Ah, os caras acham o erro, tá vendo? O cara não tapou na nuca ali, é só um... um negocinho travando as engrenagens. Esse eu jurei que esse relógio tinha uma boca, galera. Parece uma boca ali, não parece? E aí, pequenininha? Nossa, parece o TV, mano. O TV que tem um poderzinho de teleporte pra levar o cara pra lá, né? Esquive de toalho base 2, found dead. Eles vão estar tentando atacar a base 2, né? O Drill, o Drill Titã, galera, eu pensei que era bem bocozão, tá ligado? Só atacava por atacar, mano. O cara é esperto pra caramba, mano. Tem um negocinho no braço dele, ó. Olha o Jason, mano. Do nada aparece um Jason ali. Cara, ele consegue fazer um terremoto gigantesco e do nada começam a sair uns vulcão do chão. Umas lavas, tá vendo? E tá bem... Como eu tinha falado antes, cara, tá bem voltado mais pra terror, tá ligado? Os monstrinhos. Uma cobra, mano. Uma cobra, tipo como se fosse uma cobra no vaso, né? Aí pegaram já o guerreiro do Dark Souls já também, a mistura da Mistradona. Só pra ver se faz mais sentido. Esse tá bem mais robôzão também, ó. Os ganchão... Cara, qual que é que tinha? Eu acho que o TV que tinha o gancho, né? O Titã TV que tinha o gancho? Ou o Cinema Man? Nas bem das antigas? Esse tá ainda mesmo pegado, ó. Mano, olha que da hora esse monstro, mano. Caramba. Tá gigantesco, ó. Essa aí seria a nuke, né? Primeira vez que eu vi, eu pensei que isso aí era o escudo dele, tá ligado? Aí depois que eu percebi, ó. Ó quem apareceu aí. É o upgrade do upgrade, porque ele conseguiu uma defesa mais gigantesca, ó. O escudo dele era só no braço, né? Eu vou por baixo, vai por cima? Cara, isso aí é muito da hora, galera. E os caras precisando de ajuda e o Speakman aí de férias. Ele cansou da batalha e foi dando descansado. Ele tá se consertando e fazendo um update dele, tá ligado? Meio que acaba assim, tá ligado? Vamos jogar alguma coisa agora pra fazer um complemento aqui, galera. Até volto. Aí, galera, vou fazer o complemento aqui do nosso sandbox, né? No nosso... Que tem como fazer as batalhas deles. Então, vou pegar aqui. Vou fazer alguns testes, na verdade, ó. Vou pegar aqui. Mano, o clock, o bom, galera, é justamente por causa do braço dele, mano. Tem esse sistema de parar o tempo. É bom pra caramba. E um desse aqui. Ó, vou fazer um time dos três ali. Os que estão fazendo a tração contra um drill. Um TV. E um... Como eu coloquei um TV ali, eu vou colocar um Speakman pra cá, ó. Vamos tentar essa treta aqui, ó. É o inverso da multiplayer. E coloquei meio errado, meio distante aqui, mas tá bom. A hora que chegar um perto do outro, ele vai começar a destacar de qualquer jeito, ó. Vamos ver. Parou o tempo na hora que jogou o ataque, mano. Coitadinho. Nossa senhora, já era. Mano do céu. Finalizou os dois, mano. E como o clock, ele tem que chegar perto, ó. Ele consegue dar uma repulsão pra ele jogar os caras longe, ó. Nossa, coitadinho, mano. O Big Red já ia jogar já o ataque do núcleo, ó. Mano, é muito OP esses personagens, assim. Eu tinha testado, acho que no último vídeo, um versus um aqui. Na treta deles, né. Deixa eu pegar esse aqui. Esse aqui. E esse aqui. Vou deixar assim, dois drills pra defender e o clock no meio. Contra um TV. Um câmera e um câmera. Vamos ver. O ruim que ele demora muito pra jogar o bug do tempo, ó. Tá vendo? Assim, só com o poder do núcleo do upgrade da TV main, já arranca pra caramba. Ó, um drill já foi. Cadê um giratório nele mesmo? Que doideira. Ó, os dois contra o TV. Ih, já era. Parou o tempo na hora do ataque. Não é para tempo. Conseguiram ainda? Nossa. Nos últimos segundos conseguiram ainda. Mas também tá no bico do curvo, ó. 1.280 pra 1.580. Deixa eu ver se tem outro aqui. Tem alguns que tem sistema de parar tempo também, mano. Como esse aqui, ó. Esse aqui tem sistema de parar tempo. Se eu colocar um de cada lado, eu posso colocar regen, mano. Cadê o regen? Ali tinha os armor. Tinha um de 800 que eu tava querendo comprar. Porque eu tinha até 800 pontos, mano. Ah, não. Na verdade, não. Eu tinha pegado todos os 800 porque eu tenho que ler outro extra ali, ó. Tem uns cocos pra cá ainda. Mas deixa eu subir. Cadê o engineer? Aqui, ó. E o engineer. Eu vou tirar o purgator de TV porque eu acho que o purgator de TV é muito OP. Eu faço aqui assim. Tipo um... Um titã. Um V. E um titã. Aí eu coloco ele atrás. Um, dois, três, quatro. Esse aqui é pra regen, né. Aí eu venho pra cá. Eu coloco um... Um R. E um F. Para. Eles estão indo pra cima e pra aqui. Colocar um Q, um Q e um Q. Esses aqui são timers, galera. Esses aqui, ó. São timers. Tá vendo? Esses aqui são pra enfrentar. E os destrais tem os regen. Se eles conseguirem regenerar. Né? Eu vou até colocar mais três aqui, ó. Colocar mais dois. Pra ficar um mais perto deles aí. Já que eles deram uma andada. Vamos ver. Eu acho que eles não andam ali, mano. Ele só vai andar se tomar dano. Quer ver? Agora, você tá vendo? Ele só anda se tomar dano, ó. Ele tá aumentando a vida. Nossa, acertou o cara no pé ali, mano. Eita, bicho. Mano. Deu meio certo. Porque ele tentou defender, mas não deu tempo não, ó. Deixa eu colocar aqui. Um E. Não, eu vou ter que, ó. Vou colocar C. C, C, C. C, C. 6, 7, 8, 9. Deixa 10. Deixa um Q atrás ainda. Agora, eu vou colocar um V aqui. Eu vou trocar esses dois aqui, que tá aqui já. Eu acho que nem mexeu ainda. Aqui. Mas que ele já tomou um daninho, sim, ó. Vou colocar um R. E o F. Vou substituir isso aqui de trás. Colocar mais um. Vou deixar os três. Deixa quatro, até porque eu coloquei mais do outro lá, né. Deixa quatro aqui. E vou colocar... Um TV, mano. Tem que ter um TV aqui, senão vai sair, não. Peraí, um pilguei de TV. Esses bichos aqui são muito fortes, mano. Deixa eu ver. Vou colocar um TV recuado. Vou colocar um TV recuado pra não ficar acertando tão perto dos caras, mano. Ele vai ruxar também, mas ele vai ficar pra trás. Bora. Vamos ver. Os caras têm muito poder de parar o tempo, mano. Ó, já finalizou. Ele pega um pouquinho na reta, o TV, ó. Ó, o Drill já tá indo pro saco, ó. Tem mais dois timer ainda. E ele tá aumentando... Ah, não dá até o como. Olha, aumentando a vida aqui, ó. Os caras param o tempo, mas eles não conseguem defender do ataque, né. Tomou um rajadão, filho. Tomou um rajadão e vai desaparecer na hora. Não ia ter nem chance disso aqui, ó. Tem alguns que dá certo, tá vendo? Você pega alguns e colocar um pouco mais pra trás. Eu não lembro se tem outros personagens que tenham essa mesma pegada, galera. Deixa eu defender, ó. Eu posso colocar um TV aqui. Deixa eu dar um stop aqui. Posso colocar, na verdade... Usei o Jain, né? Cadê o Jain? O Jain aqui. Vou tirar esse aqui. Ó, vou colocar... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou deixar esses aqui. Vou colocar um... Um clock. E vou colocar um, dois, três, quatro, cinco. Deixa cinco porque ele vai ter... Vai ter bastante cara que vai correr para a vida dele. Na parte das costas dele, tá ligado? Vamos ver. Ele já vai usar o primeiro ataque, o primeiro banco de tempo, ó. Os de try usaram, a verdade é? Os de tempo dele é melhor do que os dos caras, galera. Eles travaram o Titan Upgrade. Lindamente ainda. Nossa, destruiu os Enginer. Agora é, agora é, agora é, agora é, é briga de titã mesmo, ó. O outro parou o tempo, ele parou o tempo, quando ele, o outro parou o tempo. E já era. Agora, sei, ó. Coloca a boa pra caramba. Mas, galera, esse que eu vou mostrar pra vocês, só um complemento aqui nas versões multiverso. Deixa o like no canal. Até a próxima. Valeu. E aí